As terapias complementares, como a acupuntura, têm sua origem na milenar medicina que era desenvolvida na China e na Índia. Embora sejam praticadas por muitos especialistas na sociedade contemporânea, essas terapias buscam uma divulgação maior. Nesse sentido, acontecerá em Barretos, no Sindicato dos Bancários, no dia 2 de agosto, das 8h30 da manhã às 4h da tarde, o primeiro simpósio de acupuntura e terapias orientais. Na verdade, nós estamos com esse movimento e organizando esse evento para trazer para Barretos e região algumas orientações e informações com relação à acupuntura e às terapias orientais de uma forma geral. Então, nesse evento, virão palestrantes da região, de fora, da cidade, onde trarão informações e novidades para os profissionais da área e para as pessoas interessadas em geral com relação a esse tema, que querem conhecer mais, querem ter mais informações a respeito de como se beneficiarem por essas terapias, podem estar buscando nesse simpósio. O simpósio é indicado para profissionais da área e demais interessados. A inscrição é gratuita, mas deve ser feita com antecedência pelo telefone 3322 4618. O universo das terapias orientais será debatido nas palestras proferidas por especialistas. Na verdade, nós vamos fazer uma abordagem geral das chamadas terapias complementares. Essas terapias complementares, elas vêm, ao longo dos anos, ajudar e auxiliar nos tratamentos terapêuticos das pessoas para a sua melhora. E dentro dessas terapias complementares, nós temos diversas. Nós temos a acupuntura, que é a mais conhecida, o carro-chefe, tem o reiki, temos terapias quânticas, temos massagens orientais de forma geral, como o shiatsu, doin, massagem indiana e várias outras possibilidades de complementação na busca do bem-estar e a saúde das pessoas. Nesse simpósio, pelos convites, pelas pessoas que virão, nós vamos ter cinco palestras que vão abrir o debate e as discussões. Vai ter uma palestra abordando a temática de acupuntura, até relacionada com a questão do emagrecimento. Vai ter também uma palestra com relação ao reiki, essa questão da energização, através da imposição das mãos. Teremos também uma palestra a respeito de stiper, o stiperterapia, que são produtos, como aquele antigo emplasto, dos idosos, para poder tirar dores musculares, mas uma coisa mais moderna, uma visão mais diferenciada, que é utilizada no corpo, também sobre terapias quânticas. E, durante o dia, vamos estar discutindo e abordando vários temas a respeito e abrindo espaço para debate, perguntas, discussão, lá no dia. Na oportunidade, o acupunturista Gerson Lúcio Vieira será empossado como delegado regional do SATOSP, Sindicato dos Acupunturistas e Terapeutas Orientais do Estado de São Paulo. A organização desse segmento trabalhará principalmente no sentido de regulamentação das terapias complementares. Nós já temos um movimento de bastante tempo aqui na cidade e na região de terapeutas complementares. E nós fizemos algumas parcerias e uma dessas parcerias foi se juntar ao Sindicato de Acupunturistas e Terapias Orientais do Estado de São Paulo, chamado SATOSP. Nessa ocasião, o SATOSP, os diretores e presidente do SATOSP de São Paulo virão. E aqui na cidade, lá nesse evento, no simpósio, vai instituir a delegacia regional do SATOSP, desse Sindicato de Acupunturistas e Terapeutas Orientais, aqui na cidade de Barretos, para estar cuidando e ajudando esse movimento na nossa região de Barretos. E na ocasião da instituição dessa delegacia, será empossado o delegado regional do SATOSP para estar fazendo essa articulação região de Barretos com o pessoal de São Paulo, lutando um pouco mais pela profissão para fazer toda a regulamentação e orientação necessária.